Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovana Guido, sou atleta e FBB Bikini Fitness, sou nutricionista, mas hoje eu não exerço mais de profissão, porque hoje em dia o meu foco é na minha carreira de atleta. Eu sou do time da GT Nutrition USA e hoje em dia eu represento os produtos da marca aqui no Brasil. E hoje eu vim falar sobre uma inovação que a GT desenvolveu em relação à suplementação, que é o Hydro Cream. É uma evolução da creatina, esse suplemento foi criado lá nos Estados Unidos como forma de modernizar aquela creatina em pó, mono hidratada, que é mais conhecida no mercado de suplementação. Como que ela funciona, gente? Quimicamente a molécula é diferente, ou seja, ela vem em cápsulas, então uma quantidade muito, muito, muito menor é necessária para trazer os mesmos efeitos e até melhores efeitos para quem usou creatina. Para quem é que ela é indicada? Primeiro, para quem já usou várias vezes, já tomou por muito tempo a creatina tradicional, porque daí é um estímulo novo para o corpo, ou até mesmo para quem nunca tomou creatina e quer começar com uma versão mais moderna. Porque quem já teve problemas no passado com creatina, como inchaço, excesso de sede, algum tipo de efeito colateral, pode testar essa creatina que ela não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, tá? Já caiu por terra o boato que creatina faz mal, que causa muitos efeitos ruins, já caiu por terra. Mas algumas pessoas ainda sentem isso, então é muito individual, né? Então, a creatina HCL, que é também conhecida como esse tipo de creatina, ela vem em uma molécula muito menor, que você toma duas cápsulas ao dia e tem efeitos ainda melhores, ou seja, a absorção é melhor, ela não vai causar retenção hídrica em quem já teve, né? Ela tem a rápida absorção e metabolização daquele produto é muito melhor. E a função da creatina, de forma geral, é aumentar sua força, sua potência, para que você possa render melhor durante os treinos e, consequentemente, facilitar o aumento de massa muscular. Só com o seu aumento de massa muscular, quem tem um treinamento intenso, um treinamento pesado, certo? E é claro que o seu ganho vai depender da sua nutrição, durante o dia, pré-treino, pós-treino e tudo mais. Então, de nada adianta você usar a creatina, ficar mais forte, treinar melhor, se o resto da sua rotina não está adequado, tá? Então, como usar essa creatina? Uma cápsula antes do treino e uma cápsula após, sempre com alguma fonte de carboidrato junto, ou seja, a absorção da creatina é otimizada em até 60% quando tem algum carboidrato junto. Então, pode ser uma fruta, batata, até mesmo um suplemento de carboidrato, um cereal, um pão, qualquer coisa que esteja dentro do seu planejamento de dieta, para que você tenha a absorção otimizada, tá? Então, uma cápsula antes, uma cápsula após, para que você tenha, em uma semana você já vai ver algum tipo de mudança, tá? Essa creatina não precisa fazer saturação, você pode começar no primeiro dia com duas cápsulas e depois manter sempre esse número, tá? Esse potinho, ó, ele vem com 60 cápsulas, então você vai usar por 30 dias, parar por 30 dias e depois voltar, tá bom? Espero que vocês testem essa creatina e gostem do resultado assim como eu. Tchau, tchau!